Música Oi estilosas, aproveitando o clima da primavera, a hora de colocar cores nas unhas E vamos começar já nesse jeitinho, passando as 3 cores uma abaixo da outra na esponja E apertando sobre as unhas até colocar a tonalidade que você desejar Em seguida, passar o esmalte como ele encolou Vamos começar o desenho, assim mesmo Vamos fazer um traço para fazer a base central da pena E hoje a nossa unha vai ser com uma belíssima pena desenhada Em seguida, vamos fazer todos os tracinhos laterais que fazem o design da pena Olha que fofinho Não está ficando uma gracinha? Do jeitinho que vocês estão vendo aí Música No outro lado a mesma coisa Os tracinhos Olha esse efeito, segundo vocês acharem melhor Para fazer o design da pena Olha como está ficando uma gracinha Música Desenhozinho do lado, coraçãozinho Assim como você preferir Então fica numa loucura E para selar O esmalte brilho Como secante ou não Como vocês preferirem Passando base na unha que está sem esmalte Fazendo uma francesinha E no mesmo desenho da unha do indicador Fazendo facinhos com preto e bolinha central E na unha do meio Vamos pintá-la toda de branco E fazer a marcação com aquelas fitinhas que usam para decorar a unha Fazendo a dupla, tá pessoal? Uma sobre a outra E vai ficar desse jeito A gente vai pegar as mesmas cores que elas são E depois que a gente colocou na esponja Logamente passar por cima Reforçando para o corpo ficar bem rio E vai ficar assim Desse jeitinho Lindo né? Se ela for uma esmalte brilho Olha que lindo Eu amei E você? Música Música Música